As mais interessadas no Pronatec são as mulheres, 62% na média. Os nossos companheiros não se incomodem. Nós estamos correndo atrás porque temos um prejuízo histórico, um déficit histórico de oportunidades. E tenho certeza, tenho certeza que esse déficit de oportunidades que nós tivemos, nós estamos hoje reduzindo a diferença. Ela ainda existe. É real que ainda há no Brasil trabalho igual para salário muito desigual quando se trata de homens e mulheres. Principalmente se as mulheres forem negras. E principalmente também entre homens brancos e homens negros. Essa diferença existe. Nós ainda, no campo da discriminação racial e da discriminação de gênero, nós temos muito que avançar. Muito que avançar.